Tá acontecendo bem debaixo do teu nariz e você tá por inocente nessa situação. E Deus tá te avisando, abre o olho. Abre o olho com uma pessoa que se diz ser tua amiga. Abre muito olho com essa mulher do cabelo preto que inclusive tá aí na tua lista de contato agora. Deus manda eu te dizer que você não vai mais ficar por inocente nessa situação não. Sabe por quê? Tô todinho arrepiado. Quando você entrou nessa revelação, eu vi uma pessoa que é próxima de você. E sabe o que é mais difícil? É que as frustrações não vêm de longe, vêm de perto. Vêm de pessoas que a gente confia, que a gente acredita e entrega o nosso coração. Só que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os profetas. E o Senhor manda eu te dizer. Abre o olho com essa pessoa e eu vou te falar quem é ela aqui agora. Eu quero só que você confirma que essa revelação é com você. Você vai clicar nessa setinha agora, nesses três pontinhos aqui. E se a primeira pessoa que aparecer aí for uma mulher, é porque essa revelação é com você. Você já vai colocar aqui, profeta é comigo. E aí você já vai colocar o teu nome pra receber uma oração e vai me seguir. Pra você vir dar o seu testemunho. Porque o que Deus me mostrou era muito forte. Era muito forte. Eu vi acontecendo debaixo do teu nariz. Eu vi acontecendo bem assim, perto de você. E você por inocente. Sabe quando você não quer acreditar? E a sua intuição já falou, já gritou no teu subconsciente, na tua mente, dizendo. Fique esperta. Porque tem uma mulher aí que quer ser você. Tem uma mulher aí que tá louquinha querendo fazer o que você faz. Só que não é admiração, é inveja. Não é referência, é ciúmes. É ciúmes. Só que o Senhor manda eu te dizer aqui agora. Le mande ou quer levar a assúria. O Senhor manda eu te dizer aqui agora. Le badada sorra badaga assúria. Que todo o espírito contrário. Todo o espírito de mentira. Tudo o que se levantou pra tentar te atrapalhar. Pra tentar te prejudicar. Porque tem alguém que quer vestir como você veste. Andar como você anda. Se relacionar com alguém que você se relaciona. Só que o Senhor manda eu te dizer. Que todo o espírito de falsidade. Todo o espírito de ciúmes. De inveja. Tá caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu tô orando pela tua vida. Pai, eu declaro, determino que o projeto do mal sobre essa vida não prosperará. Que o Senhor vai na frente quebrando as correntes e repreendendo o espírito do mal. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse.